Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje vamos falar de artes visuais, de teatro e do Festival Brasileiro de Música de Rua, que acontece na Serra Gaúcha no final deste mês. E Porto Alegre agora é a sede de um museu transnacional direcionado às artes e à memória do Mercosul. No passado recente da América Latina, as diversas vozes artísticas e políticas eram reprimidas sob regimes ditatoriais. Hoje, em países que se tornaram democráticos, cresce o esforço em torno da memória daquele tempo. E uma iniciativa da Cúpula de Presidentes tornou-se realidade em Porto Alegre, o Museu dos Direitos Humanos do Mercosul. Inicialmente a ideia era a gente ampliar o nosso escopo de trabalho, dando conta dessa vocação de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Nós somos um estado de fronteira, então culturalmente nós poderíamos dizer que não destinados, mas que a gente tem essa vocação, esse espírito que agora nós exploramos através da arte, da cultura, com esse primeiro museu transnacional que se instala aqui. E eu acho que essa casa, o Memorial do Grande do Sul e o Arquivo Histórico ganham com isso. Ganham com o dinamismo de um novo programa de exposições, ganham com o dinamismo de novas coleções, ganham através das áreas renovadas que nós temos para que os artistas, os historiadores, possam desenvolver suas pesquisas, possam estabelecer suas residências artísticas e produzir novos conteúdos acerca da materialização da memória. Então o campo é grande. Foi investido um milhão e meio de reais para adaptar este prédio, que já foi sede dos Correios e Telégrafos e onde, desde o início dos anos 2000, funciona o Memorial do Rio Grande do Sul. Agora, nesta área de 2.600 metros quadrados, em 13 galerias, o público poderá visitar exposições que integram as artes visuais e documentos históricos. Nesta primeira exposição de inauguração, nós já iniciamos essa experiência. Nós convidamos uma série de artistas de diversas partes do Mercosul, do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Equador, para que desenvolvessem obras pensando no tema desta exposição. A ideia é que nós tenhamos cada vez mais a presença deles, desses trabalhos, aqui, seja através do desenvolvimento de programas de comissão de obras, como nós fizemos nesta primeira mostra, ou através de outras modalidades, como, por exemplo, a residência artística que nós estávamos falando agora em Hapuco. A exposição que abre as atividades reúne 145 artistas, entre eles, a uruguaia Raquel Bécio, com uma obra que lembra uma prática de resistência dos que não foram exilados nem presos. Eu o que planteo é o himno uruguaiu, em que as letras estão em baixo relieve, hundidas, como um símbolo de que o país foi vazio desde o ponto de vista cultural. Além de trabalhar com a memória, o museu também propõe novas perspectivas sobre os direitos humanos. Na obra interativa do gaúcho Pedro Rasser, múltiplas vozes provocam o visitante. A EgoMáquina é uma videoinstalação interativa e ela tem conteúdo acumulativo. A gente está trabalhando nela desde 2012, quando ela foi exposta em São Paulo, e desde lá, cada vez ela tem mais egos dentro delas, que são essas pessoas que foram egomachinizadas e estão dentro do banco de dados dela. Ela tem mais de 3 mil vídeos que ela seleciona. E conforme a pessoa vai apertando os botões no joystick, ela vai disparando perguntas. E quanto mais... Olha, as perguntas são baseadas num monólogo chamado Os Incomodados, de Fernando Bonassi, que é um monólogo de diversas perguntas que vão para todos os lados. Mas além disso, tem as improvisações das pessoas que foram egomachinizadas, que levam para todos os lados. Tem perguntas sobre sexualidade, tem perguntas infantis, tem perguntas violentas, tem perguntas depressivas. Ela realmente vai para qualquer lado. No teu entendimento, ela estar aqui no Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, estabelece um entendimento, além do que vocês pensavam na criação? Como se dá essa relação e ela estar aqui? Então, eu acho que uma das coisas que está acontecendo hoje em dia é a aproximação cada vez maior da noção dos direitos humanos com a questão do software livre. Ela é toda feita de software livre, ela é feita com equipamentos eletrônicos reutilizados e ela é um exercício de dar voz a essas pessoas. Elas foram levemente direcionadas, mas elas poderiam fazer as perguntas que elas bem queriam. Então, ela é como um simulador da consciência coletiva, sabe? Eu acho que isso está totalmente dentro da ideia dos direitos humanos, do respeito à diversidade e todas essas coisas. Este é o último final de semana para conferir a peça Anjo da Guarda que encerra a trilogia homofetiva da Companhia Larde com a montagem de um texto inédito do dramaturgo paulista Franz Kepler. Quanto eu vou gastar para te alugar um final de semana inteiro, hein? Eu não sou imóvel para ser alugado. E existe alguma diferença entre alugar um imóvel por um mês e uma pessoa por dois dias? Tudo acontece dentro de um loft, um homem de meia-idade, de 50 anos, que procura em sites de relacionamento um rapaz com o objetivo não de sexo, mas para matá-lo. E a partir daí começam os conflitos, né? Por que chamar alguém para matar? Para contar esta história, o diretor Paulo Guerra coloca a plateia em cima do palco, dentro da intimidade dos personagens. Estou fechando uma trilogia que comecei em 2011, com dois de paus, 2003 entre nós, e agora em 2014 o Anjo da Guarda. Em suma, os três temas falam sobre relacionamento, e relacionamento independe de sexo. Em especial, esse espetáculo tem um enfoque da sexualidade na terceira idade, uma sexualidade madura, que isso às vezes não é muito difundido. Se fala mais dos jovens, que nem no Entre Nós e Dois de Paus, eu falava bastante, que tinham 20 anos, 25 anos. Agora os personagens têm 35 e 50 anos. Então, toda a problemática dos estereótipos da terceira idade é questionada em cena também. O texto do Franz Kepler é muito rico, porque ele coloca várias situações do dia a dia em conflito. Quando eu peguei o texto, eu digo, meu Deus, tem drama, tem comédia, tem morte, tem sexo, tem tudo. É assim, é um prato cheio para um diretor. Franz, esse texto que você escreveu em 2005, ficou guardado, está sendo montado e estreando agora em Porto Alegre, em 2014. Como foi o contato do pessoal da Companhia Larde para fazer essa montagem? Esse contato aconteceu ano passado em São Paulo, durante o Festival Mix Brasil. No ano passado, o festival, além dos filmes, a programação toda de cinema, eles abriram também um espaço para leituras dramáticas de textos com temática GLBT. E aí, me convidaram para apresentar, fazer a leitura desse texto. O Boni Rangel, que é um dos atores da peça Estava, em São Paulo, foi assistir a leitura. E lá mesmo, ele se encantou pelo texto e veio conversar comigo da possibilidade de trazer o texto para cá, para Porto Alegre. E aí, assim, mandei o texto para ele, ele apresentou para a Companhia, o Paulo leu, também se apaixonou pelo texto e aí a coisa aconteceu. O gramaturgo paulista confiou no trabalho da Companhia e quis ver o resultado apenas na estreia. O que o anjo da guarda vai dizer quando me vê aqui de manhã? O Paulo ficou absolutamente livre, né, para fazer o que ele quisesse, né? E, de vez em quando, ele só me instigava, assim, falava uma coisa ou outra, mas, ah, não vou te falar mais nada. Como nas versões anteriores, eu procurei falar o mínimo com o autor, que eu pedi a liberdade de criação. Porque eu acho que, tendo a liberdade, eu acho que ele ficou bem surpreso com o que ele está vendo no espetáculo, porque na cabeça dele, quando ele constrói esse personagem, a cena, tem o imaginário dele. E uma pessoa do sul, lendo esse texto, eu acho que criei bastante coisa em cima. Ele está bem surpreso com o que ele está vendo aqui conosco, mas está bem feliz, né? Isso é o mais importante de nós também. Estamos bem gratificados com o trabalho. Em anjo da guarda, o personagem do Carlos Paixão reside em um loft super bem decorado e parte da beleza dessa casa estão nos quadros pintados especialmente para a peça pelo Vitor Sanger, a convite do diretor Paulo Guerra. Como funcionou? Foi a primeira vez que tu produziu quadros para teatro? Sim, é a primeira vez que eu faço um trabalho para o teatro. E eles me passaram o roteiro antes para eu ficar mais por dentro da história e poder fazer um trabalho mais direcionado com o ambiente da peça. E já viu ensaios? Qual é o resultado? Muda o olhar sobre as obras quando estão em cena iluminadas? Sim, participei, fui assistir alguns ensaios e acho que muda bastante, ajuda bastante a cena da peça. E amanhã quando tu sair, viaja um pouco, tira umas férias, viaja uns 15 dias. Depois disso a polícia esquece. Polícia? Tu acha que alguém vai chamar a polícia? Meu amor, na segunda-feira quando a minha empregada, que trata com tanto amor e carinho, entrar por aquela porta e encontrar o meu cadáver, ela vai gritar feito uma louca e depois vai chamar a polícia. Bem, no próximo bloco vamos falar do Festival Brasileiro de Música de Rua, que acontece na próxima semana em Caxias do Sul, em um instante só. Então, vamos lá.